Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Diz bom dia aí Laila, que hoje nós vamos subir o Rio Negro, vamos fazer um passeio com a galera aqui de Novo Airão, vamos até o Velho Airão, fazer o passeio pelas ilhas aí, o Parque Anavilhanas, vai ser um dia cheio aí de navegação, passeio, praia, cidades em ruínas, vai ser muito louco. A gente juntou uma galera muito legal, pessoas muito legais, vocês vão conhecer, e se não fossem eles, com certeza a gente não ia poder fazer esse passeio, né? É verdade, não tinha condições não gente, mas vamos lá, bora aí pegar as coisas que vai ser o dia todo, e é pra aí que nós vamos, Rio Negro acima, cara é coisa linda demais esse rio, sol nascendo. Laila vem cá, ei Laila, calma aqui ó, vem cá, isso vem cá comigo, relaxa, a Laila tá meio nervosa, muita água, olha só que coisa linda. Espelho, aí tem uns navios de cruzeiros, fez a linda esse barco aí, uns barcos de luxo pra passeio aqui, é animal, e esse é o nosso. Rainha do Rio Negro, tá bom de Rainha do Rio Negro, é nóis? Olha a França, andando no Rio Negro já, de manhã cedo, aqui a gente tá em cima dessa plataforma aqui, o restaurante Flor do Luar, e daí é dos amigos nossos aqui também, e daí eles autorizaram a gente embarcar por aqui. Deixar o carro, o carro, a caminhonete tá lá em cima no estacionamento lá, e o restaurante fica dentro do Rio. A água é muito quentinha, quentinha, nossa, uma delícia, quentinha, limpinha, é lindo demais esse rio. Pra explicar um pouquinho pra vocês aí do Rio Negro, o Rio Negro é muito grande, e quando a gente olha aqui, tu tá vendo a outra margem, não é a margem do rio, aqui são ilhas, por dentro aí são labirintos do rio, né, o rio se espalha por dentro dessas ilhas, que é o Parque Nacional Ana Vilhanas, que são essas ilhas aí, eu vou botar umas fotos aéreas aí do lugar, eu quero tirar umas fotos também com o drone aí, é um lugar assim, mágico, lindo demais, e formam praias. Que lá na frente tu marcha, porra, pode ir pra frente? Não, o que eu tinha tá no bolso aí, O que aconteceu? Meu óculos É? Meu óculos É na água? Meu óculos Mas pra tu escorrer a tua pessoa alguma coisa? Não Eu te pego o vento e nem vi Meu óculos Já perdi o óculos Eu te pego o óculos Eu te pego o óculos Eu te pego o óculos Tem mercado aí, tudo ó, vende gás, vende água, madeira, a madeirinha aí. Nós vamos ali comprar gelo. O pessoal aí já vendendo peixe. Antes de sair o Reco pegou esse Kunaré É impossível descrever a beleza do Rio Negro É preciso olhar e olhar de novo para acreditar E a primeira parada foi na Praia do Camaleão Saca a cor dessa água A Praia do Camaleão A Praia é linda, com certeza um lugar para passar o dia inteiro relaxando O lugar é tão bonito Que a galera se empolgou em fazer uma foto diferente E não é que a foto deu certo? O que vocês acharam? Logo depois, seguimos rumo às ruínas do velho Airão O Rio Negro não se cansa de surpreender O visual é simplesmente fantástico Eu confesso que acabei me empolgando Depois de duas horas e meia, chegamos Gente, olha o que o Alex está achando aqui Então aqui são vidros É, vidros do século XIX, século XVIII O que a gente mais vai encontrar aqui em Airão Velho é isso Então assim, tu vai encontrar muito artefato indígena Muita cerâmica Olha, isso aqui é uma cerâmica Olha só Uma cerâmica portuguesa É uma tela Isso aqui é tijolo das ruínas lá de cima Airão Hoje conhecida como Airão Velho Foi fundada pelos portugueses em 1694 Antes mesmo da capital Manaus Na época, Airão foi uma vila muito importante E concentrava quase toda a produção de latex da região Com o declínio do ciclo da borracha Após a Segunda Guerra A população e comerciantes Começou a abandonar a cidade É, aqui era a casa comercial Que é onde se comercializava tudo que se consumia aqui Tudo chegava aqui Olha só isso aqui Uma construção dessa Essa cidade de Airão Ela foi Ela existe Ela é da época de quando Manaus nem existia Só tinha a tribo A tribo que depois eu vou escrever o nome aqui embaixo E olha só que doido isso aqui A árvore ergueu toda a estrutura Imagina, isso aqui tem mais de 400 anos Olha que doideira A maioria se mudou para a vila de Itapeaçu Que hoje se chama Novo Airão Os últimos moradores deixaram a cidade em 1985 E hoje só restam as ruínas E tudo isso aqui vinha da Europa Os tijolos, o piso Olha aí, o piso está aqui até hoje ainda O azulejo Está aí até hoje Aqui é o cemitério antigo aí da comunidade De Airão E a gente percebe que está tudo bem abandonado Aqui os túmulos mais antigos ficam aqui embaixo Mas está tomado de mato E é tudo muito antigo lá de 1600 Dessa época aí Negócio muito maluco Tudo abandonado Opa, bastante mato A gente não consegue andar muito aqui na mata Porque é mata fechada mesmo Nós estamos no meio da selva amazônica Olha só Tem que se curvar a natureza Esse aqui o Reco estava explicando para nós Que é uma enguiroba 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 Isso o pessoal Extrai o óleo E faz repelente É isso Reco Passa na bela Essa aqui ó Essa árvorezinha Essa aí Aqui tudo tem que sair da mata Se não tiver na mata Não tem Repelente natural E olha como é que é andar na mata E olha o calorão Olha o suor É um bafão aqui dentro É impressionante como é quente Mesmo você andando na selva Você soa litros Essa era a cama municipal Câmara municipal Essa era a cama municipal Tipo a nossa prefeitura de hoje Olha isso A natureza tomando de volta Aqueceu Caraca A raiz vem até aqui embaixo Muito doido isso aqui E aqui tem a casa De uma família Que mora aqui Ainda até hoje Tem uma família Que mora aqui E é para Cuidar daqui Aí tinha um museu Mas está tudo Muito abandonado Depois da caminhada Pelas ruínas Aquele banho de rio Para refrescar Agora chegou a hora Do nosso almoço Paramos aqui No Rio Negro Nessa praia Aqui Aí em cima Tá a galera Vamos fazer o nosso almoço E aí Tá bom o rango povo? Ótimo Bom demais Já vou comentar Eita filha pitada No caminho de volta O tempo rapidamente fechou E com o vento O rio fica muito agitado Formam-se ondas E se torna perigoso Começou a chover Nós estávamos indo Para uma praia aqui E acho que vai dar vento E coisa A gente tem que encostar O barco aqui Ficar bem quietinho Porque senão Dá muita onda Lá no meio Olha aí Veio a chuva Daqui a Amazônia Que queimando É a natureza Aí Parou a chuva Parou o vento E o céu foi lindo O céu já mudou Vamos embora Esse rio é uma delícia Quentinho Luz a mais linda Linda de uma vez O que que eu vou dizer Tem explicação uma coisa linda dessa? E esse foi mais um dia incrível na Amazônia E foi só um pedacinho Do maior rio de águas negras do mundo Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.